Só pra me machucar, agora vai Fazer comigo tudo o que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser Meu coração está vendo, mas que você não dá Se eu deixo a porta encostada, por favor E sabe, amor, por ela é um tremor E derrubam o sossego Por favor E... 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 E...